Se o Kobe Covington é assim mesmo, meio babacão, disposto a atacar tudo e todos, amigos, companheiros de treinos, esposas, filhos, em troca de notoriedade, ou se de fato o caos foi um personagem criado depois que o UFC ameaçou não renovar o contrato porque suas lutas eram tediosas, não sei. Mas desde que venceu Demi Amaya e chamou o Brasil de lata de lixo, ele vem replicando, tirando páginas dos livros escritos por Conor McGregor, estrelas do WWE, Mohamed Ali e principalmente o tio Sonnen. A relação com esse último, inclusive, é bem próxima e nada tira da minha cabeça a noção de que eles conversam bastante. Porque sempre que Sonnen levanta uma bola na ESPN, Covington vai lá no dia seguinte e corta em outro veículo de comunicação. E é aquele lance, ame ou odeie, a audiência tá aumentando, cada vez que ele pisa no octógono vendem mais pay-per-views e há pelo menos quatro anos o cara só enfrenta campeão, ex-campeão ou estrela do esporte. Só um exemplo pra ilustrar esse tipo de promoção casada a qual me refiro. Antes de ontem, Sonnen disse em alto e bom som que ninguém precisa mais do Covington do que o Adesanya. A lógica vocês já sabem, disse no vídeo de ontem. Tem categoria limpa, muitas lutas repetidas, ninguém se importa com Jared Kanoni ou Sean Strickland e por aí vai. Aí o que acontece? Ontem, Covington disse o seguinte no podcast Submission Radio, o maior da Oceania, abre aspas. Definitivamente eu posso subir para 84 quilos e lutar com o Adesanya. Por que os fãs querem vê-lo com o Usman e não o cara que ganhou o Usman? Eu bati o Usman duas vezes. Todo mundo que estava no Madison Square Garden viu que ganhei os três últimos rounds. O Adesanya não pode parar o meu wrestling, vou levantá-lo e jogá-lo de cabeça no chão. Quero dar aos meus fãs as maiores lutas possíveis e as duas maiores são Adesanya e Dustin Poirier. Vamos lá, se o Adesanya escuta isso, passa a mão no telefone e pede para o Dana White. Quero o Kobe Covington e não o Jared Kanoni na sequência. Ele é atendido? Tenho certeza que sim. Essa luta seria muito maior do que a original. Maior até do que Michael Bisping vs. Dan Henderson 2, pedido do campeão da época, Michael Bisping, que o presidente acatou deixando o Ronaldo Jacaré de lado. Mas sigo achando que o Adesanya não vai pinçar o número 2 da categoria 7 quilos abaixo. Para um competidor desse nível é dar um passo atrás. O próprio Covington depois disse que não corta peso para bater 77 quilos e não tem qualquer chance de se sustentar, migrar definitivamente para os médios. Frase que no dicionário do Dana White extingue qualquer possibilidade. Então por que diabos ele faz isso? Porque primeiro mirou no Dustin Poirier, um peso leve que já havia garantido que não enfrentaria, e agora está mirando no Adesanya, outra luta com quase 0% de chance de sair do papel. Covington entende bem o jogo da tensão. Para que seu nome circule ao máximo, além do punch no desafio, sempre apelando o máximo possível, o foco está sempre em caras grandes, que cedo ou tarde vão ter que responder, por causa do punch do desafio e pelo mérito esportivo do cara também, independente da luta sair do papel ou não. Prova disso é que o Poirier teve no último Fight Night para ser córner, e a primeira pergunta que todos os repórteres fizeram foi exatamente essa. Vejam, o Diamante é um cara com 4 milhões de seguidores só no Instagram, e ficou bem famoso no meio depois de enfrentar o Habib uma vez e o McGregor três vezes. Entendem como o megafone fica bem mais alto mirando nele, e não mirando, digamos, no Belal Mohamed ou no Vicente Luque? Quem elucidou bem esse esquema foi o Gilbert Durinho, em entrevista ao podcast Trocação Franca do meu amigo Guilherme Cruz, abre aspas. O Kobe é muito malandro, se você vê as lutas dele tirando o Camaro, é Tyron Woodley, Rob Loller, Demi Amaya, Jorge Magidal, ele não pega ninguém vindo de vitória. Ah, se não fosse o Usman, ele seria campeão. Seria mesmo, sem ter lutado contra nenhum contender ali? O cara não aceita a luta, negocia bem, fala um monte de doideira. Acho que luta bem, mas não acho esse monstro todo do gás. Ele tá pegando caras no final da carreira e conseguindo mandar bem. Entenderam? Tem um método claro, bem pespicaz por sinal. Durinho, Vicente Luque, Belal Mohamed, Leon Edwards, Hans Atkimaev, ele diz que não conhece. E ao mesmo tempo, o último adversário mais jovem que o Kobe enfrentou foi o Brian Barberena, em 2016, há seis anos. O que ele faz é compensar a baixa frequência, em média uma luta por ano, com o trash talk, e aí mantém a bola rolando com quilometragem baixa e vitórias-chave sobre nomes conhecidos. Se pinta uma luta que o favorece, como a contra Jorge Magidal, ele topa até dando desconto salarial, informação que o próprio trouxe. Se for um zé ninguém, na opinião dele, o cara cobra a quantia que provavelmente não vão pagar. E na falta de grandes nomes no mercado, não vale a pena botá-lo na geladeira totalmente por isso. Vale lembrar que quando o Dana tentou casá-lo com o Leon Edwards, ouviu um não faço caridade, e o presidente desligou o telefone na cara do Covington por isso. Então não, vocês não vão vê-lo contra Israel Adesanya, só a boa e velha ventania de língua. Infelizmente, pra ele também, o cara da categoria de baixo, Dushin Puri, uma dessas lutas que ele toparia com desconto salarial, não mordeu a isca, não se revoltou com os ataques à sua esposa. Se seguir essa lógica, acho bem difícil ele topar o vencedor de Durinho vs Kimaev ou Luke vs Belal. Então é bem provável que demore bastante pra vermos o Covington em ação novamente. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam? Esse desafio do Covington ao Israel Adesanya, mais uma rodada de ataques ao Puriê e a possibilidade de ele ficar no sofá de seis meses a um ano. Se você fosse o Dana White, se irritaria totalmente, cortava o cara ou aguentava porque ele traz os números? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, deixa o joinha aí que ajuda bastante o sexto round. Se quiser nos ajudar ainda mais, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Nessa sexta-feira de manhã vai ter um vídeo exclusivo para os membros do canal, então é só ir lá na aba Comunidade. A gente vai avisar aqui na programação do sexto round. E não percam a minha resenha de ontem, em que eu falei sobre dois barracos que rolaram no UFC Londres. O pé de Pimblatt e Topuria saindo no braço e também o Mokaev ameaçando lá, o Durden e o americano. É só clicar no link aqui do lado pra conferir. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.